Esse é o Nono Império e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 31 de julho de 2023. Estão 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E lembre-se, esse é o último vídeo que vai sair aqui no canal Ancapsu, tá? A partir de amanhã, os vídeos saem exclusivamente lá no canal Nono Império, o link tá na descrição aqui. Eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos por lá, não deixem de se inscrever, de acionar o sininho direitinho. Já tá tudo pronto lá, o vídeo de ontem já saiu primeiro lá pra depois sair aqui no Ancapsu, o de hoje de novo deve sair primeiro lá, depois aqui no Ancapsu. A partir de amanhã, sai só lá, tá? Então, eu aguardo vocês lá. Aqui na Ucrânia, os russos fizeram um grande ataque em Kriviri, atingiram um prédio, infelizmente, teve 5 mortos, um monte de feridos, inclusive entre os mortos, uma criança de 10 anos, muito triste a notícia, destruíram um prédio aqui na cidade. Mais uma vez, um ataque a um prédio residencial sem nenhum propósito, sem nenhuma preocupação com vidas civis, né? Mais um crime de guerra russo aqui. Houve também ataques ucranianos aqui na cidade de Donetsk, né? A cidade de Donetsk teve ataque ontem com artilharia e hoje novamente com artilharia aqui, né? Os russos estão dizendo que retomaram Staromaiorsk, o que é falso. A gente já falou sobre isso ontem, é muito comum da propaganda russa. De fato, os russos fazem contra-ataques, eles estão tentando retomar Staromaiorsk. Isso é normal, é esperado. Mas não, é pura propaganda russa, não retomaram nada aqui. E ao contrário, aqui no norte, onde eles efetivamente haviam avançado, lembra que a gente falou aqui sobre a cidade de Nádia, Serivka e Novo-Yeroivka? Nessa região aqui que tinham sido tomadas pelos russos. Os ucranianos retomaram Nádia, já liberaram Novo-Yeroivka e agora a batalha por Serivka está acontecendo. Então, os ucranianos já conseguiram parar esse avanço russo aqui. O mais importante é isso, porque essas cidades não são estrategicamente importantes. O mais arriscado aqui era justamente os russos conseguirem um avanço significativo aqui. Talvez chegar a Borova ou ao rio Oskiu aqui. Isso seria realmente muito ruim para os ucranianos. Mas não aconteceu, os ucranianos já estão expulsando os russos daqui novamente. Lá na Geórgia, o problema com os navios russos de turistas aumentou. A Geórgia é esse país aqui, é um país que também está ocupado pelos russos. Na mesma história de, entre aspas, repúblicas separatistas e coisa e tal, não tem república separatista. Coisa nenhuma que tem é o exército russo invadindo a Geórgia. E, infelizmente, os georgianos escolheram um governo pró-Rússia lá na Geórgia. Então, os russos voltaram a fazer turismo na Geórgia e coisa e tal. Só que a população continua fortemente anti-Rússia. Então, está tendo uma confusão enorme com cruzeiros que vêm fazer aqui, que param aqui na costa da Geórgia, aqui em Batume principalmente, para fazer turismo. Isso aqui está arriscado gerar um novo Euromaidano na Geórgia. Não está longe disso não, vocês vão ver as imagens. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Mike Rian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, mais uma vez, só reforçando, a partir de amanhã, sola no canal Não Império. E lá, o que eu faço? Eu publico na parte da manhã aqui o vídeo da Ucrânia, o vídeo do dia. E na parte da tarde, 4h30, aqui no horário do Brasil, eu publico um vídeo há 500 dias atrás. Ou seja, relembrando um vídeo da época. Então, eu aguardo vocês por lá. Bom, aqui na Ucrânia, a informação que a gente tem muito ruim é justamente que houve um bombardeio na cidade de Krivirig. Krivirig é essa cidade aqui, bem no centro da Ucrânia. É a cidade natal do Zelensky. O Zelensky nasceu aqui. É uma cidade que já foi quase linha de frente logo no início da guerra. Justamente lá em meados de março, abril e coisa e tal, os russos chegaram aqui nessa região aqui, que está essa marcação azul aqui, azul acinzentada. Chegaram a bombardear várias vezes Krivirig, era o alvo deles em seguida, para depois virarem para Zaporizia. Esse era o plano dos russos lá atrás. É lógico, eles não conseguiram, não conseguiram passar daqui. E a cidade hoje em dia está relativamente afastada da linha de frente. Agora, esse bombardeio foi um bombardeio em prédio civil, então não teve nenhum alvo militar, foi mais um crime de guerra russo. Agora, lembra que nessa região aqui, existe sim a possibilidade dos ucranianos fazerem uma contraofensiva por aqui. Essa região aqui está quase toda seca já do reservatório. E havia uma estrada antiga que liga aqui Nicopol à Kamianca de Niprovska, que passa pelo fundo do reservatório. E o fundo do reservatório virou lama, então não é uma terra instável, mas onde tinha estrada é uma terra que está bastante firme ali. Então existe essa possibilidade. Então, em tese, o que os russos fizeram poderia ter algum sentido, mas não faz sentido porque só atingiram o alvo civil. Só teve coisa aqui, apartamento destruído, olha só. Esse apartamento aqui abriu um buraco enorme, apartamento residencial, infelizmente. Inclusive, o apartamento está em uma situação de risco. As operações de salvamento estão acontecendo ainda nesse momento. O pessoal tentando apagar os incêndios ali. Aqui, parece que teve cinco mortos. Aqui, ele está dizendo que subiu para quatro, mas já tem informação de mais um. Então são cinco mortos, inclusive uma criança de 10 anos, e 43 outras pessoas feridas nesse ataque aqui, mas pode ainda ter gente debaixo dos escombros. E aqui, nesse momento aqui, foi o momento que desabou mais um pedaço do prédio. No momento que os bombeiros estavam fazendo o salvamento, desabou mais um pedaço ali. Realmente é uma situação muito instável. É um risco enorme você fazer salvamento numa situação dessa. porque o prédio está certamente muito instável ainda. Por outro lado, você tem que tentar tirar as pessoas, porque se alguém já está ali preso nos escombros desse jeito, se acabar de demolir tudo, vai ser ainda pior. Bom, os ucranianos responderam em Donetsk com artilharia. Aqui, os russos estão falando que usaram Haymars para atingir um ônibus. É falso. Não faz nem sentido usar Haymars para atingir ônibus aqui. O que aconteceu foi justamente artilharia comum aqui, a distância aqui de Avdivka para cá. Dá para fazer isso fácil. A Avdivka ainda fica em um lugar mais alto do que Donetsk, então o alcance é muito maior. Isso daqui em Donetsk. E aqui também foi hoje cedo. Isso aqui foi ontem à tarde. Junto com o ataque a Kriviri. E isso daqui hoje pela manhã. Parece que teve mais alguma coisa destruída aqui. Isso aqui foi hoje pela manhã também. Hoje, dia 31 de julho. Bom, a gente tem a informação de que a ponte de Xongar, eu já tinha falado para vocês que ela tinha sido destruída, a ponte rodoviária, né? A gente já tinha a imagem de ontem. E hoje surgiu a imagem da ponte ferroviária, que também teria sido destruída, né? Então, vamos ver aqui. A ponte de Xongar fica nessa região aqui. Você pode ver uma ponte rodoviária passa por aqui. Ontem a gente já tinha visto a imagem dessa região aqui mostrando que um vão inteiro dessa ponte aqui sumiu, né? Um vão inteiro dela caiu no mar. Então, vai demorar um tempo para ser consertado isso daqui. E, ao mesmo tempo, ontem foi atacada a ponte ferroviária, tá? A ponte ferroviária, a linha ferroviária, ela vem aqui. Ela atravessa aqui, através dessa outra cidadezinha, né? E aqui também tinha uma pontezinha. E essa ponte é justamente o que foi atingido. Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Aqui, o normal, a passagem aqui. Se você olha aqui, uma passagem que está em aberto aqui. Está faltando uma passagem. E um trem esperando aqui, né? Por cima, né? Ou seja, dá para ver que realmente houve destruição aqui na linha ferroviária, nessa região aqui, né? Ou seja, como a gente colocou ontem, os ucranianos fecharam essa porta aqui. Ainda tem a passagem aqui, mas eles também estão atingindo essa passagem aqui por Armiyansk. Ainda tem uma outra passagemzinha menor por aqui. E a passagemzinha menor ainda aqui por Renichesk, pela restinga de Arbat. Mas essas duas aqui são muito difíceis de serem usadas para caminhão. Então, a logística russa aqui deve sofrer um bocado, né? E lembra o timing da coisa, né? A coisa de algumas semanas atrás, os ucranianos atingiram a ponte de Kersh e a ponte da Crimeia. Aproveitaram a confusão na logística russa. Foi justamente o grande avanço que eles tiveram aí alguns dias atrás. E agora, provavelmente, atingiram essa parte aqui, para novamente atrapalhar a logística russa aqui. E certamente tentar avançar mais alguma coisa aqui na região, né? Além disso, teve um ataque a Belgorod, né? Dá para ouvir o barulho aqui das explosões? Deixa eu tocar para vocês. Uma explosão lá em Belgorod na noite passada, né? Aqui foi em Taganrog. Taganrog já tinha sido atingida pelos ucranianos alguns dias atrás. Agora, um outro, um outro, aqui está dizendo que um drone desconhecido caiu no vilarejo de Daragnivka. Aqui, ó. Taganrog é aqui essa cidadezinha aqui próxima de Rostov-Ondon. E se a gente ampliar aqui, é um lugar que tem vários aeroportos, várias bases aéreas aqui. E esse drone supostamente caiu aqui, ó, em Daragnivka. Essa cidadezinha aqui, próximo a essas bases aéreas por aqui, né? Bom, não se sabe exatamente o que aconteceu ali, tá? O que você tem de informação só é que teve essa nuvem de fumaça lá, com uma explosão grande. Aqui está a coisa pegando fogo e algumas pessoas estão falando que é próximo desse aeroporto aqui. Aqui está a base aérea militar de Taganrog, né? E é onde os russos guardam, tem muitos aviões, muitos drones também aqui na região. E seria esse o alvo do ataque, né? Mas tem outras pessoas dizendo que houve um... Aqui, ó. Algumas horas atrás, a Rússia disse que teve uma série de ataques de drone na região de Bryansk, Rostov e na Crimeia, né? E aqui seria justamente um drone que caiu ali em Taganrog. Só que esse drone aqui, que o pessoal está mostrando, ele é um drone russo. Então, não dá muito bem para entender o que aconteceu, né? Não dá para saber se... Pode ter acontecido de um drone russo de reconhecimento, né? Saiu daquele aeroporto ali, estava voltando para o aeroporto. Só que a defesa antiaérea russa, o pessoal está com um gatilho leve, né? Com medo justamente do drone que aconteceu outro dia. Derrubaram o próprio drone. Não seria impossível isso, não. Não seria a primeira vez que isso acontece, né? Em tese, esses aviões todos e drones têm aquele IFF, né? Identify Friend from Fall. Ou seja, que diz para identificar se é amigo ou inimigo. Mas já aconteceu várias situações disso falhar e eles terem que derrubar. Esses drones são caros, tá? São drones enormes de reconhecimento. Aparentemente foi isso que aconteceu, tá? Não foi um ataque ucraniano aqui em Taganrog. Foram os russos fazendo besteira. Mas a gente não sabe, porque pode ter tido um ataque também aqui nos aeroportos, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui são soldados ucranianos mostrando uma trincheira que eles libertaram dos russos ali na região de Robotin, em direção a Melitopol, né? Não tem, esclarecendo exatamente onde é que foi, os ucranianos têm tomado cuidado para não dar informações, mas toda essa área aqui é área em disputa e tem um monte de trincheiras desse tipo que são liberadas o tempo todo aqui pelos ucranianos, né? Bom, aqui na região de Vélica Novosilca, né, os russos estavam falando que, aliás, eu estava falando isso ontem, né, que representantes da ocupação russa disseram que Staromaiorsky está controlada pelos russos, que os russos retomaram Staromaiorsky. A gente já falou isso ontem. Sim, os russos estão tentando retomar Staromaiorsky, é normal, foi a mesma coisa com Macaivka, tentaram fazer vários contra-ataques, mas não conseguiram não, tá? No momento, ainda a cidade está na mão dos ucranianos, pode ser que exista ainda algum vai e vem aí, isso é normal nesse tipo de situação, mas no momento eles não tomaram nem uma polegada de lá, tá aqui, ó. Isso aqui é uma própria, uma fonte dos russos mesmo, dos soldados russos lá do trigésimo, do tricentésimo quinto regimento de artilharia, olha só. O inimigo está muito bem assentado dentro do vilarejo. Todo dia no Notable Point, né, NP, a sigla de ponto notável, né, o ponto que eles estão discutindo aqui, aviões, inimigos e artilharia trabalharam, né, eles jogaram bombas de cluster, bombas fragmentantes e gás de pimenta, ou gás lacrimogênio. Uma situação muito perigosa. O tricentésimo quinto regimento de artilharia, nessa condição, não foi capaz de fazer contra-bateria, Staromaiorski ainda está completamente sobre o inimigo, né, o inimigo ainda domina Staromaiorski completamente. Então, aqui, é o pessoal que está lá no local mesmo, dizendo que não, que não teve nenhuma retomada de Staromaiorski. A gente já falou isso ontem, né, eu estou só repetindo aqui porque persiste essa fábula que foi criada pelas russetes aí, de que Staromaiorski foi retomada pelos russos. E, aqui também, o Romanov, mais uma vez, refutou a própria mídia russa, dizendo que não teve contra-ofensiva. Nenhuma contra-ofensiva aconteceu em Staromaiorski, né. Staromaiorski está completamente sob controle das forças armadas ucranianas. Tentativas de lutar eles não aconteceram na realidade. O Rogaine ainda tem um ou três dias no máximo. A razão é a incompetência completa do comando. Então, esse cara aqui é um russo e que está criticando, né. Aqui, ó, essa notícia de que Staromaiorski teria sido retomada saiu na TASS, que é uma agência de notícias russa, né. Aí, o próprio Romanov, que é um blogger militar, explicou aqui que não, que não tem nada. Mesmo o Rogaine vai durar, no máximo, mais um a três dias e vai ter que ser abandonada. A gente já explicou isso, né. O Rogaine fica numa posição muito ruim. Por quê? Porque ela está cercada pelos ucranianos por três lados agora. Os ucranianos já estavam aqui a leste de O Rogaine, já estavam a norte e agora estão também a leste, né. Então, não tem como manterem a cidade aqui. Ainda por cima, ela fica numa região mais baixa. Tem morros tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Então, eles vão durar algum tempo ali, mas devem abandonar o Rogaine muito em breve, né. É normal isso daqui, mais propaganda russa. O motivo dos russos falarem esse tipo de coisa é propaganda, claro, né. Ficaram muito chateados de perder o Staromaiorsky, sabem que a situação deles está delicada ali. Eles precisam manter essa ideia de que não a contra-ofensiva ucraniana está falhando. A contra-ofensiva ucraniana flopou. Eles precisam manter essa ideia porque eles sabem que não conseguem resistir à contra-ofensiva, né. Aqui, um soldado do batalhão Aydar, o 24º batalhão Aydar, é ucraniano esse batalhão, falando sobre problemas de suprimento dos russos em Novo Donetsk, né. Próximo a Novo Donetsk, os russos têm um problema com suprimento. O que pode estar acontecendo, né. E lembra que ontem, justamente, a gente falou aqui que os ucranianos chegaram nessa estrada entre Kremenshik e Novo Donetsk. Essa estrada aqui, que é a principal estrada usada para abastecer as tropas russas aqui em Novo Donetsk. Não é a única possibilidade. Existem estradas de terra por aqui, mas é a principal estrada usada. Ou seja, os russos vão ficar numa situação complicada aqui em Novo Donetsk, né. Então, como a gente falou ontem já, a expectativa é que nos próximos dias a gente veja a queda de Novo Donetsk, Urojane e Priutne. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser amanhã ou depois, mas em algum tempo a gente vai ver isso acontecer. E as batalhas devem se concentrar, justamente, aqui em Staronlinivka e Kremenshik, fazendo essa nova linha aqui de defesa russa, né. Agora, uma excelente notícia que a gente teve foi justamente lá no leste, né. No leste, próximo de Svatov, vocês lembram, houve um avanço russo ali na região. Eu falei pra vocês que a gente estava preocupado com isso. Vamos ver aqui no mapa pra relembrar exatamente onde é que é. Os russos tentaram avançar, fizeram... Havia até aquela notícia de que não, que os russos juntaram 100 mil soldados e 10 mil tanques e não sei o que lá, não sei... Uma quantidade enorme de equipamento pra fazer uma mega contra-ofensiva aqui. E eu falei pra vocês, né, isso aqui é uma tentativa de distração dos ucranianos, querendo fazer os ucranianos tirarem reservas aqui de Zaporizia pra jogar aqui no norte. Os russos não têm capacidade. Eles tentaram uma mega contra-ofensiva no inverno e não conseguiram também aqui, né. Tentaram em vários pontos. Tentaram aqui em Kupiansk, tentaram mais aqui em Nizhnyaduvanka, tentaram aqui em Svatov, tentaram em Criminar. Em Criminar eles conseguiram avançar alguma coisa, mas foram parados. Nos outros eles não conseguiram nada, mas aqui em Svatov eles conseguiram alguma coisa. Nessa região aqui de Kovalívica eles conseguiram avançar, superar o rio Zerebets, que tem nessa região aqui, que faz mais ou menos a fronteira aqui nessa região. E aqui eles retomaram, eles tomaram as cidades de Serivica, Nádia e Novo-Iero-Rivica. Essas três cidades tinham sido tomadas, né. E eu avisei pra vocês que isso daqui não era crítico. Os ucranianos estavam deixando os russos avançar aqui, porque eram cidades que ficam na região mais baixa, então seriam fáceis de serem retomadas, era quase uma defesa em profundidade aqui. E de fato, mas de qualquer forma é preocupante, né, porque é uma região que as tropas ucranianas não estão concentradas. O foco ucraniano está em Zaporizia. Então havia o risco, né, de esse pequeno sucesso russo aqui acabar gerando um grande sucesso, eles conseguirem avançar. Aí sim eles poderiam gerar uma preocupação grande, né, Se realmente eles tivessem 100 mil homens aqui, um monte de tanques, jogar tudo nessa direção aqui, conseguiria fazer um estrago grande aqui. Mas como a gente sabe, a história de 10 mil homens e não sei quantos mil blindados, não sei o que lá, é mentira, como muita coisa que o russo fala, né, como praticamente tudo que os russos falam. Então eles não conseguiram nem manter essa região aqui. Os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, retomaram Nádia, Novo Iero-Rivica, eles expulsaram os russos daqui. Ainda não está tomada pelos ucranianos, mas os russos também não estão aqui. E Serivica também já está sendo atacada, né. Então o mais importante aqui, na verdade, é que parou esse avanço, né. Porque essas cidades em si não são importantes, essas cidades não fazem muita diferença no final das contas, né. Mas o importante era garantir que os russos não iam passar, não iam avançar por aqui. Isso foi o mais importante de tudo, conteve o avanço e ainda retomou alguma coisa aqui. Excelente notícias aqui, ó. As forças ucranianas pararam e empurraram de volta todos os avanços russos próximos de Zvatov ali na linha de frente. Aqui tem um outro mapa também mostrando basicamente a mesma coisa. Serivica ainda está na mão dos russos, mas Nadia e Novo-Iero-Rivica já estão na mão. Nadia já está na mão dos ucranianos, Novo-Iero-Rivica está sendo disputada aqui, já está na zona cinza, né. O Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui sobre o fato de que os ucranianos atingiram a ponte de Xongar, mas na mídia russa praticamente não se fala isso, praticamente não tem notícia. Vocês lembram quando os ucranianos atingiram a ponte de Xongar, coisa de um mês e meio atrás, que apareceu imagem, o pessoal filmou o buraco da ponte, apareceu um monte de informação, tinha vídeo do míssil atingindo a ponte, coisa e tal. Dessa vez, os ucranianos atingiram a ponte, tudo indica que foi um ataque muito maior do que aquele e não teve imagem de nada, né. E o que ele está falando aqui é que isso sugere que o Kremlin, né, os russos estão evitando que os bloggers militares divulguem esse tipo de informação. E aparentemente conseguiram. Os ucranianos estão falando da ponte de Xongar, tem algumas notícias por aí, mas em termos de vídeo, de chamar muita atenção na mídia russa, ninguém está falando. Por que isso? Bom, o motivo é óbvio, né. Lembro o que aconteceu quando teve o ataque na ponte de Kersh depois, que o pessoal... Aqui, a Crimea está cheia de turista russo nesse momento, é o verão lá no hemisfério norte, então o pessoal está aproveitando a região da Crimea, é uma região turística, tem praias belíssimas ali, então o pessoal está cheio de russo aqui nesse momento, né. Com o ataque à ponte da Crimea, os russos ficaram apavorados e engarrafaram todas as vias aqui, e isso sacaneou muito o suprimento logístico dos russos ali na região. Eles não podem usar trens, então eles estão usando muito o transporte rodoviário, e com os turistas todos atrapalhando, acabou atrapalhando muito a logística deles, né. Então, aparentemente, esse era o objetivo, não dar publicidade ao fato de que, bom, a essa altura do campeonato, o pessoal está basicamente preso dentro da Crimea, né, não tem pra onde ir mais, porque a ponte de Kersh ainda não tem o tráfego restaurado totalmente. Aqui em Armiyansk também já tem bombardeio, já tem problema pra passar ali. Xonghar já tem problema também, ou seja, quem está na Crimea aqui, nesse momento já está preso, né. É lógico, a gente imagina que em algum momento os russos vão consertar as pontes aqui, isso sempre vai acontecer, aqui na ponte da Crimea também, em mais algum tempo eles vão consertar a ponte da Crimea, mas, neste momento, já é uma grande prisão a Crimea e já dá uma ideia de qual vai ser a estratégia ucraniana pra retomar a Crimea. É exatamente essa, né. Usaram aqui, bombardear aqui pra tirar a ligação com o sul da Ucrânia, bombardear o estreito de Kersh, e simplesmente vai ser impossível pros russos manterem a ocupação da Crimea. Mas, os turistas é ainda pior, então é melhor que os turistas russos nem fiquem sabendo que eles estão prisioneiros dentro da Crimea, né, porque senão eles vão querer sair, voltar pra casa, vão acabar engarrafando a coisa toda, vão acabar piorando a situação pra logística russa. Neste momento, talvez a única maneira deles saírem fosse justamente aqui por Armiyansk, a gente não sabe como é que tá a situação aqui, se tá passando carro, se não tá passando, ou por essa outra estradinha de chão que tem por aqui, e imagina todos os turistas que normalmente usam estradas enormes pra chegar e sair da Crimea, todo mundo tendo que passar pra uma estradinha de chão pequenininha, né, ia ser um caos pra logística russa. Bom, encerrou lá em São Petersburgo o encontro Rússia-África, né, lembra que durou aí alguns dias, teve um monte de notícias aqui que a gente falou sobre isso, e olha que curioso, três participantes desse encontro Rússia-África foram roubados em São Petersburgo. Convidados de Gana, Argentina e Burundi, olha só, tiveram valores roubados durante o encontro lá, né, pra você ver a situação lá em São Petersburgo. Eu aqui no Rio de Janeiro não posso falar muito, porque infelizmente no Rio de Janeiro volta e meia ainda tem também turista roubado por aqui, mas na Rússia o pessoal tem aquela ideia de que é primeiro mundo, não, é bacana e coisa e tal, não, não é, é um lixo de país, é um terceiro mundo da Europa, a Rússia, né. Bom, o propagandista russo, o Givov, ele tá falando aqui que ele tem fontes que dizem que os cidadãos britânicos acreditam no isolamento da Crimeia. Olha só, amigos trabalhando em atividades econômicas no exterior me disseram como a situação com a Crimeia, com as pontes da Crimeia, é vista lá na Inglaterra, né. As pessoas têm plena confiança que a ponte será destruída e a Crimeia está em isolamento sem água, comida e gasolina. Os russos estão a ponto de serem derrotados e terem um ataque de nervos, né. O estado real do que tá acontecendo ali colocam o leigo britânico na propaganda. Ele tá dizendo que isso aqui é propaganda, que o pessoal tá caindo nessa propaganda, né. De outra forma, eles são diferentes de nós. A informação não é criticamente avaliada. Chega a ser muito engraçado, né. O cara tá totalmente imerso em propaganda russa e não percebe, né. Eles são muito preguiçosos pra usar, olhar no mapa e entrar nos canais russos. Uma boa razão pra trabalhar com informação na Inglaterra, na França e na Espanha, né. Ou seja, ele tá dizendo que tem muita desinformação na Inglaterra que eles não estão vendo isso. Curiosamente, a gente tem informação agora que os russos estão fazendo barreiras próximas à ponte da Crimeia justamente com medo desse tipo de ataque. Ou seja, tá mais do que claro que esse é o ataque que todo mundo vai fazer. É um ataque óbvio à Crimeia, né. A Crimeia é uma região muito grande, é uma região que vai ser difícil dos ucranianos tomarem, vai ser a parte mais complicada dessa guerra. Mas o caminho pra tomar a Crimeia, todo mundo sabe qual que é. É isolar ela, é destruir as pontes aqui e isolar a Crimeia, né. Os russos já estão aqui apavorados com a possibilidade de mais ataques na ponte. Estão fazendo essas barreiras aqui pra tentar impedir esse tipo de coisa, né. Bom, a situação na Geórgia tá beirando a revolução lá, né. O que aconteceu? Ontem a gente falou sobre isso, que um navio de turistas russos foi mal recebido no porto de... Nesse porto aqui. A Geórgia é esse país aqui, próximo também da Ucrânia, né, que também tá invadido pela Rússia, mas tá naquela situação igual à Ucrânia entre 2015 e 2021. Ou seja, teve um armistício, teve um cessar-fogo. Então, os russos estão ocupando aqui o que eles chamam de repúblicas separatistas, mas que, de novo, ah, tem meia dúzia de velho maluco nesses lugares aqui que queriam sair da Geórgia e entrar na Rússia? É lógico que tem. Sempre tem meia dúzia de velho maluco querendo coisas malucas. A questão é, havia um movimento separatista armado, o pessoal querendo brigar por separatismo? Não. Não havia aqui. Da mesma forma que não havia na Transnistria, não havia no Dombás, não havia na Crimeia, não havia em lugar nenhum. O que tem é justamente os russos invadindo essas regiões e dizendo que, ah, não, estamos aqui com os separatistas, são separatistas que estão querendo fazer isso. Enfim. Então, a Geórgia, em tese, está em guerra com a Rússia ainda. E tem esse porto aqui de Batumi, que é um porto muito importante. A Geórgia tem um litoral muito bonito também aqui na região do Mar Negro, é muito visado durante os meses de férias e as linhas de turismo russas passam por ali. e aparentemente não estavam sendo bem recebidas. O pessoal cantou o hino da Ucrânia, mandou os russos embora, acabou que o navio saiu mais cedo da Geórgia. Aí, dessa vez, um outro navio ia parar ali, o pessoal queria invadir o porto, foi muito mais gente dessa vez para invadir o porto. E aí, a autoridade do porto lá da Geórgia proibiu o acesso ao porto de lá. O que o pessoal fez? Proibiu os ônibus que iam pegar os turistas russos lá no navio, então bloquearam as estradas aos portos. Eles não estão nos portos de lá, mas estão impedindo isso daí. E aqui, e teve confusão, teve gente presa, teve um monte de briga, justamente o pessoal tentando entrar lá nos portos, jogaram ovos e água nos turistas russos saindo de lá. Teve um monte de gente presa com isso daí, e aqui o pessoal, de novo, xingando. Olha só o tamanho do movimento que eles estão fazendo lá, justamente brigando com os russos. Parece que a companhia de turismo falou que esse é o último cruzeiro que não vai mais passar por Batume. Excelente é o que o pessoal da Geórgia quer mesmo. Quanto menos russo por lá, melhor. E esse tipo de revolta, esse tipo de coisa, pode desencadear coisas mais sérias isso daí, né? O pessoal da Geórgia já há muito tempo está brigado com os russos e de forma muito estranha, na última eleição da Geórgia, ganhou um candidato pró-Rússia lá, né? Então, olha só a situação, né? Aquela velha história da influência russa nas eleições, que na Ucrânia teve claramente tentativa de influência e coisa e tal. Pode ser que tenha havido a mesma coisa aqui na Geórgia e pode ter levado essa vitória desse candidato pró-Rússia ali, né? Então, a população lá não está muito satisfeita com a situação, não. Esse aqui é o exemplo mais bacana, que é a foto mais bacana dos georgianos falando para os cruzeiros russos. Bom, parece que vai começar uma negociação bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos visando garantias de integridade territorial entre o fim da guerra e a entrada da Ucrânia na OTAN. Ou seja, isso é uma coisa positiva porque já mostra um caminho para a Ucrânia entrar na OTAN. Uma vez encerrada a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, os Estados Unidos vão garantir a segurança da Ucrânia até ela entrar para a OTAN, até cumprir todos os requisitos para entrar para a OTAN. É um bom caminho isso. Bom, se do lado da Geórgia o pessoal que conhece os russos está expulsando os russos de lá, lá na África, infelizmente a população está se revoltando e com bandeiras russas. Isso daqui é o caso lá do Níger. O Níger teve um golpe de Estado em que tiraram o presidente atual, entrou uma junta militar apoiada pela Rússia, pelo grupo Wagner, e infelizmente mais uma vez a gente está vendo o povo lá da África caindo nesse negócio. De novo, eu sei que o pessoal está fazendo isso lá, por quê? Porque eles são revoltados com a França e de fato a França ainda explora muitos países ali na África. Aquela moeda que tem o franco suíço, o franco africano, que ainda é uma moeda de muitos países por ali, acaba dando muito poder à França nas antigas colônias que ela tinha ali na África. Agora, o caminho para sair dessa situação é lógico, é brigar com a França, mas não é se submeter à Rússia. Ir para o lado da Rússia não resolve problema nenhum. Espero que o pessoal lá do Níger consiga encontrar uma saída intermediária nessa história, porque se por um lado eu concordo que a França tem uma atitude imperialista ali na África, ela prejudica a economia de muitos países ali na África, por outro lado, ir para o lado da Rússia não ajuda absolutamente ninguém. E, bom, parece que os ucranianos estão fazendo a troca desse brasão lá da estátua. eu já tinha mostrado uma imagem com o brasão novo, eu acho que, eu devo ter feito confusão, eu achei que já teriam trocado pelo brasão, tirado já esse brasão comunista e colocado o tridente ucraniano, aparentemente não, isso foi aprovado, eu devo ter visto uma imagem de uma simulação, acabei confundindo, mas enfim, o que eles estão fazendo neste momento é justamente essa troca, estão tirando o brasão comunista de lá, deve dar um trabalho danado isso, e vão colocar o tridente, que é o símbolo da Ucrânia, no lugar desse brasão comunista ali. Bem interessante o trabalho que eles estão fazendo, vocês sabem, eu estive ali perto, na base dessa estátua, tem um museu da Segunda Guerra Mundial, que mostra a participação ucraniana na Segunda Guerra Mundial, muito interessante, se você quiser ver o vídeo que eu fiz aqui perto dessa estátua, está lá no meu canal, o Diários da Quarentena, mostra essa visão, realmente impressionante, ela é mais alta que o Cristo Redentor, para o pessoal que não tem uma noção, é uma estátua realmente muito grande, e esse símbolo do comunismo, está mais do que na hora de tirar isso mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente, se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar, comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui, comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados, agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.